E aí squad, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Gorragem Pra vocês que não me conhecem, eu me chamo Rec Max E eu me chamo Max, olha só, tudo invertido Pera aí, deixa eu posicionar vocês aqui para mais um segundo Mais um vídeo, um vídeo todo dia aqui na Gorragem O que é que vamos fazer hoje, Max? Hoje vamos brincar com bola gigante versus a bola normal E como vai funcionar isso? Pode falar aqui pra gente, por favor Vamos fazer uma disputa épica de pênaltis Onde eu vou mais uma vez humilhar o Max, né? Viemos aqui para mais um vídeo na Gorragem Vídeo todo dia às 18 horas Se inscreve aí pra não perder nada Ativa o sino para também não perder nada Que é vídeo novo todo dia às 18 horas Vamos deixar o likezinho aí pra deixar 5 mil likes aí Pra fortalecer o canal, pra dar uma forcinha, pra dar aquele help Se você gosta de futebol aqui e não quer que o futebol morra na Gorragem Deixe seu like que é muito importante Hoje vai ser o desafio do pênalti Como o Max falou, vai ser dois chutes com a bola de futebol E dois chutes com a bola de pilates Ou vai ser um chute com cada? Um chute com cada, cinco rodadas Pra ficar grande o vídeo Pra ficar grandão, cinco minutos Vai ser um chute com a bola normal E um chute com a bola gigante Lembrando que a bola gigante vale o dobro? Vale o dobro, vale o dobro Demorou então É mais difícil de acertar A bola gigante vai valer dois pontos E a bola de futebol vai valer um Vão tirar a empapava e começa E vão ser cinco rodadas Aquele que fizer mais gols No total vai ser o grande vencedor Vota aqui no canto Superior direito de vocês Em quem você acha que vai ganhar Porque hoje eu não tô pra brincadeira Eu cansei de perder pra esse Max E é aqui, ó E jockey Jockey Pô Ah, essa da tisera é massa Agora eu vou jogar pedra Jockey Pô Deve ter que jogar da pedra Pau, pau, pau Eu começo no gol Não, eu quero começar no gol Tu quer começar no gol? Quero, quero Quero, quero Eu vou passar a linha que tá berrando lá atrás, ó Chato pra caramba Então tá, tu vai começar no gol então E outra votação pra vocês, rapaziada Qual bola você acha que a gente vai fazer mais gols? Vai ser a bola de futebol Ou vai ser a bola gigante? Bota aqui no cardzinho também Que é muito importante pra gente saber Qual dessas duas vai vencer essa disputa de melhor bola E melhor cobrança Posso dar o primeiro chute? Vai Vamos lá então Primeiro gol então Só pra ficar de boa Ó, tá chucadinho Só que o Max ficar esperto E dá lá É um golzinho Só pra já começar Derradeiro Um gol Uma bola normal é fácil Um gol Era bem fazer com a bola gigante Ah, a bola gigante é aqui, né Com a gigante tem que perder Saber o que tu vai fazer E meter ele na baga Se eu fizer vai ser dois, hein Olha, olha, olha Posso dar ali? Vai Nossa, quase que eu faço colasso com a bola gigante Defendi, hein, parceiro Defendeu bem, mas foi o chute, hein Foi o chute, foi o chute Foi o chute, foi o chute Beleza, um ponto, Max Um gol Um gol, um gol Um a zero Era daí? Claro Eu acho que tá muito perto, hein Tamo na frente Por enquanto o Max errou O chute mais fácil da vida Mas foi bonitinho Se fosse no gol, ia ser igual Mas como não foi Pode ser acompanhado aqui Agora foi empurrar ele com a bola E tudo pra dentro do gol Ei, só mandar pra galera Que é gigante Vai ser patática essa bola aí Perde de cu, velho Esse que podia ser o gol Do empate Esse que podia ser o gol Da vitória eu perdi Preparado para a derrota, Max? É, mas eu chutei bonitinho Eu não fui na intenção de par Posso dar ali? Tá preparado pra tomar o gol? Mais um Vamos lá Tá fora, né, pai? Tem que ter a sorte de mandar essa no gol Calma, pô Tá tudo calculado aqui, Max Pode ficar tranquilo Pra fora, meu baixeiro Posso fazer o gol? Pode Só tomar lá, Max Cerro de dentro da bola Três gols Três gols Três gols Três gols Três gols Três gols Primeiro chutei, pai Deu uma paradinha pra confundir Furou a rede Oh, furou a rede, filho Foi sorte, tá te perdendo ainda, tá? A vitória é só questão de pontos É só percepção Manda a bola Manda a bola Que o pai é que tá afiado na defesa Ah, vai voltar aí Não, vai voltar aí Eu só tava testando Não pode sair, hein Só teste Velho, ela sobe muito Ah, Max Beleza Três a um Três a um Três a dois Ah, três a um, né? Três a um Ah, só pusei esse um, né? Ah, esqueci Tava tirando ponto extra ali Sem problemas Vamos pra terceira rodada E aqui, ó Vou meter a bola Onde ele não vai buscar Confir Deitei a jogada dele Deitei a jogada dele Deitei muitos anos de prática Eu não sei fazer isso Três a um E agora é Mas tá ligado que isso aqui não é, Max Tá ligado que isso aqui não é Ó, Zali Vem Nossa, vai deslocar no braço essa bola, velho Tentei, velho Não fiz nenhum nessa Me desculpa, gente Me emocionei demais na última Tô com três Tá três a um Três a um Tá bom Essa defesa vai ser pra ti, hein? Tá lá Escolhi o canto e mandei Já levanta aí Que aqui já vai ser outro gol, já Foi sorte, foi sorte O goleiro tava na bola, hein? Opa! Opa! O meu gol aí, né? Tá me roubando A bola tava na frente, pô Três a dois, hein? Timo o chute da terceira rodada, hein? Se eu fizer agora, eu virei Tô aqui, hein? Sou grande, hein? Se fizer, virei Sou grande, hein? Se fizer, virei Sou grande, hein? Se fizer, virei Vira nada, rapaz Aqui, ó Nossa Mandei um pataço, meu parceiro No final, vamos fazer uma disputa Da bola de futebol normal Contra a bola gigante Pra ver qual é a melhor Por enquanto, só tô esculachando o Max aqui Vou fazer mais pontos que ele Toma aqui, então Ó Essa aqui vai ser categoria Um gol! Manda aí Manda aí que agora vai ser esculacha Agora vai ser o 6x3 Não? 6x2? Não, não É, porque tô com 4, acho que com 2 É, tava 3x2 Não tava 3x2? É verdade, é verdade Então toma aí o 6x3 Só com 3x3 Rebote é gol! Rebote é gol! Quanta 2x2, quanta 2x2 Vou começar com essa aqui agora Quanta 2x2 Vou começar com a grande? Ah, pode mudar? Não sabia que podia mudar Talvez eu sabia mais Pode ou não pode? Pode, pode Mexe com o psicológico dele que ele treme Pode vir Pode vir Ah velho, não vai lá mano! É assim que ele mexe com o psicológico? Eu acho que não hein! Ei, se fizer fica atrás ainda hein! Se fizer fica atrás ainda hein! Nem queria falar nada hein! Nessa quinta rodada o Max vai ter que torcer pra eu errar os dois chutes E vai ter que fazer os 3x2 E vai ter que fazer os 3x2 Então eu acho sempre impossível dele ganhar Mas tudo bem, tudo bem! Vou mostrar pra ele como é que se vence com a vitória vitoriosa Ah, tem os chutes são tudo normalzinho Normalzinho? Quero um chute especial Fizinho na gaveta Chute especial Quero especial Então tá bom Ó, vamos mudar então! O Max quer um chutaço então? Toma esse golaço na gaveta E isso nem foi combinado, ele viu meu chute e achou que assim é uma piada Ah, se ferrou, que pena né mano Pô, que pena hein mano Pô, que pena Quanto é que ponto eu tô? Sei lá 5 pontos né 5x2 5x3 né 5x2? 5x2 Ah, 5x2 né Vamos a 7 então clã Vamos a 7 então clã Vamos a 7 então clã Toca na tela aí Bate com um soquinho na tela do celular ou na tela do computador aí cara Ou senão eu não vou conseguir Pessoal tocou pô Quem não tocou Pessoal vai se tocar então Top Quanto gol de bolas de bola de grande tu fez? Um Agora Agora nada parceiro Nossa, nossa Saiu tonto Eu uso as duas mãos e o pé a perna, irmão, pra defender Mas eu defendo, pô Ó, último chute, hein Sete a três, hein Sete a três Eu tentei um high definition Nada a declarar Ganhei do Max nesse desafio aqui Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal E vê agora qual é a melhor de todas Calma, Liana Então é isso aí, rapaziada Qual bola tu achou melhor pra chutar, Max? Na minha opinião, assim, eu me saí bem melhor que a bola normal, né, pô? Eu me saí bem melhor que a bola gigante Porque eu dobrei pontos, eu fiz muito mais pontos Mas se bem que, pô, a bola normal encaixa no pé O cara bate forte, vai forte Quem ganhou com a bola gigante? É, essa é uma coisa exceção Então a bola gigante é melhor Então vote aqui no canto superior, assim como eu falei Em qual bola você acha que é a melhor Se a bola gigante ou a bola de futebol Muito obrigado por ter assistido Pediu todo dia aqui na Gorragem às 18 horas Se inscreve pra não perder nada E 5 mil likes a gente traz mais vídeos de futebol aqui do canal Aqui pro canal Se vocês quiserem, é só deixar o like aí E mandar direto lá no Instagram E eu tenho um desafio pra eles, pô O desafio é eles dar like com a ponta do nariz Eu quero ver se consegue dar like Quem tá no celular, com o celular Na ponta do nariz, assim Demorou Muito obrigado Falou